Essa movimentação. Fred, agora, nós estamos numa região de chacras, onde agora há pouco o pessoal da polícia estava fazendo uma movimentação. Na verdade, eles estavam fazendo aqui um pente fino nessa região de chacras, passando por toda essa região aqui. Inclusive, a gente teve dificuldade para ter acesso a essa parte aqui das chacras no distrito de Girassol. A gente tinha visto imagens de um helicóptero mostrando, um helicóptero da Record TV mostrando onde a polícia estava. E nisso, nós saímos aí numa busca alucinante. Saímos atrás tentando ver, tentando mapear até que conseguimos acesso a essa região. Nos deparamos com equipes policiais passando ali naquela chacra. Vou pedir para Douglas Felipe mostrar para vocês onde está com a luz acesa. As equipes estavam naquela chacra. E aí nós começamos a fazer o acompanhamento no visual, claro, mantendo a distância para que eles pudessem atuar com tranquilidade e adentrar a mata. Fazer essa incursão numa região de mata fechada, numa região de vale onde tem muitas chacras. Inclusive, é nesta região aqui, onde fica uma das chacras onde o Lázaro teria entrado. Onde ele teria furtado pão, onde ele teria furtado macarrão, mantimentos e teria saído. Aqui próximo também é uma outra chacra onde há evidências de que ele teria passado a noite. Então nós começamos a fazer a observação. Nisso, três policiais fardados com farda preta, não sabemos de qual grupo especial da polícia militar eles são, eles fizeram a incursão na mata. Nós ficamos do lado de cá, na via, na estrada vicinal, na estrada de chão, observando eles entrarem mata adentro. Então, neste momento, nós estamos num ponto onde a gente acompanha de longe a incursão dos policiais em mata fechada. Fred, a qualquer momento, eles podem sair ali de dentro. Ou a gente vive também aqui, claro, com toda a segurança, a expectativa de encontrar o Lázaro. Ou até mesmo algum confronto contra esse bandido que nós sabemos está armado. Mesmo que nesse 15º dia de busca, ele também deve estar cansado de passar aí os dias nessa mata. Mas a gente sabe que se trata de um maníaco, de um criminoso, de um bandido. E ele pode reagir a qualquer aproximação da polícia, como ele já fez. Inclusive, quando os policiais acompanhados de cães entraram na mata. E desta vez também, o BP Cães, o Policiamento Canino, também dá esse apoio. Nós também visualizamos os cães entrando na mata com os policiais. Por isso, Fred, a gente fica aqui e vamos nos manter nesse ponto de base aqui com segurança até que os policiais saiam da mata. A gente vai acompanhar e levar para vocês todos os detalhes dessa busca ao Lázaro Barbosa, que entra no 15º dia. Lembrando, nós estamos aqui no perímetro de procura. Esse perímetro foi estendido, Fred. Esse perímetro, hoje, é de 50 quilômetros. Então, ele pega a região de Águas Lindas, ele pega o distrito de Campo Limpo, ele pega essa região aqui do distrito de Girassol, que é a região onde nós estamos nesse momento, e chega próximo à região de Santo Antônio do Descoberto. Por quê? Porque como o Lázaro Barbosa se utiliza da noite, e ele se utiliza de região com água para fazer a locomoção dele na madrugada, por que região de água? Porque não deixa rastro e não deixa faro para os animais, para os cães farejadores da polícia. E ele estaria trafegando, segundo evidências aí, preliminares dessa investigação da Força Tarefa, pelo Rio dos Macacos. Então, nós estamos na região por onde passa uma parte do Rio dos Macacos.